fala meus queridos seguimos agora com a circulação vou explicar para vocês como que o sangue circula no nosso organismo qual é a dinamismo dele através dos vasos artérias e veias e quais são os componentes do sangue começamos aqui com os tipos de circulação chamada pequena circulação e grande circulação na verdade o nosso coração quando ele faz a sístole nos ventrículos a sístole ventricular ela ejeta sangue com pressão e com força através da artéria horta que vai do corpo todo e da artéria pulmonar que vai então para os pulmões o princípio da pequena circulação é oxigenar o sangue fazer com que o sangue que está venoso rico em gás carbônico troque esses elementos troque esses gases através dos alvéolos pulmonares fazendo então com que o sangue venha a ganhar uma riqueza em oxigênio isso é claro envolvendo a hemoglobina das hemácias porque a hemoglobina vai ser uma proteína carregadora de oxigênio ela tem uma grande afinidade pelo oxigênio então no momento em que você tiver o oxigênio chegando nos pulmões e o sangue venoso passando no alvéolo as hemoglobinas vão ganhar por difusão esse oxigênio que está dentro do alvéolo pulmonar então qual como que acontece né qual é a rota a trajetória do sangue durante a pequena circulação que essa circulação que vai para os pulmões e volta para o coração ela tá aqui ó a pequena circulação ela começa no ventrículo direito onde o sangue é ejetado para a artéria pulmonar então ventrículo direito ejeta sangue pela sístole para a artéria pulmonar e através dessa artéria pulmonar o sangue chega aos pulmões lembrando que esse sangue é venoso o pessoal lá no interior dos pulmões nos alvéolos vão acontecer as hematoses na verdade a troca gasose hematose pulmonar então aqui o sangue que era rico em gás carbônico ele começa a ter oxigênio o gás carbônico vai pro alvéolo vai sair na expiração e o oxigênio que você inspirou o sangue vai ser colado aderido na molécula de hemoglobina das hemácias dos glóbulos vermelhos então sangue vai voltar olha só para o coração rico em oxigênio sangue arterial vai voltar através das veias pulmonares no átrio esquerdo então pronto já oxigenamos o sangue já podemos distribui lo que o corpo todo tá bom vamos recapitular ventrículo direito ejeta sangue através da artéria pulmonar para os pulmões sangue venoso ocorre a hematose a troca de gás carbônico com oxigênio os pulmões e o sangue volta para o coração pelas veias pulmonares rico em oxigênio sangue e arterial no átrio esquerdo beleza olha agora a circulação sistêmica ou grande circulação essa grande circulação vai começar aqui ó imediatamente aonde acaba essa o sangue chegou arterial no átrio esquerdo se você ver o átrio esquerdo está comunicado com o ventrículo esquerdo através da válvula átrio ventricular então a grande circulação vai começar aqui ó o ventrículo esquerdo que a região mais robusta do coração a cavidade maior aquela que tem maior massa muscular vai injetar o sangue com muita força muita força mesmo pressão através da artéria aorta na verdade esse sangue arterial lembra tá indo para o corpo todo então vai se ramificando pela artéria aorta através de todas as artérias do corpo para doar esse oxigênio para as células para os tecidos através da hematose tecidual então a troca que vai acontecer agora nos tecidos é uma troca que vai é nutrir de oxigênio essas células então as células vão começar a coletar o oxigênio e é claro entregar o gás carbônico de maneira que o gás carbônico começa a ficar em maior quantidade no sangue do que o oxigênio que tinha antes então o sangue volta do corpo todo através de um ciclo pelas veias cavas lembra delas as veias cavas elas chegam no átrio direito trazendo sangue venoso tá então recapitulando a grande circulação começa no ventrículo esquerdo sangue rejetado pela artéria através da artéria aorta sangue arterial vai pelo corpo todo doando oxigênio e recolhendo o gás carbônico retorna com gás carbônico sangue venoso pelas veias cavas no átrio direito imediatamente quando acabar essa grande circulação aqui ó o sangue já vai começar a pequena circulação porque o átrio direito se comunica com o ventrículo direito beleza é isso daí então essas circulações elas são simultâneas o sangue rejetado tanto o corpo quanto o pulmão ao mesmo tempo só que cada uma tem um objetivo trocas gasosas para nutrir ou para restabelecer a quantidade de oxigênio sangue beleza Então galera para a gente completar aqui vamos conversar um pouquinho sobre como que seria a estrutura desses vasos sanguíneos tá as artérias elas são as mais calibrosas ou seja mais grossas né e fortes vasos que nós temos no nosso corpo mostrando ali mais ou menos uma artéria a gente vai ver que ela é feita por três camadas de tecido tem tecido epitelial de revestimento endotélio e tem também uma camada aqui de tecido muscular liso tá essa camada de tecido muscular liso é o que vai fazer com que a artéria tenha essa elasticidade conforme o sangue passa por ela sendo impulsionado pelo coração ele vai causando uma pequena dilatação momentânea né e logo após ela restabelece seu tamanho normal isso é o que a gente tem como pulsação a gente consegue apalpando uma artéria saber os batimentos cardíacos por conta da dilatação que ela faz né que ela tem devido a passagem do sangue em alta pressão então três camadas de tecido sendo uma de tecido muscular liso é muito calibrosa alta pressão e transportam sangue do coração para o corpo ok já as veias pessoas pessoal são mais flácidas as veias elas não têm essa elasticidade apresentam uma camada somente de tecido epitelial de investimento endotelial tá bom calibre baixo então são finas superficiais assim na nossa pele enquanto as artérias são profundas correto não tem pressão a gente não mede pressão na veia a gente mede pressão na artéria por isso pressão arterial não nas veias e apresentam válvulas fiz questão de desenhar que as válvulas tá as válvulas vão ajudar na passagem do sangue veja só a situação das válvulas imagina você ver que o sangue foi lá para suas pernas e aí agora ele tem que voltar para o teu coração mas ele volta sem pressão e aí contra a gravidade ainda por cima na verdade a abertura das válvulas vai ajudando o sangue a retornar porque as válvulas vão se abrir de baixo para cima e impedir o retorno do sangue além disso você fica no pé em movimento se mexendo vai acontecendo uma contração dos músculos da panturrilha das pernas fazendo com que esse sangue possa ir retornando gradativamente ao coração por isso não é recomendado que você fique muitas horas muito tempo sentado deitado mas que você se exercice exercite se movimente inclusive uma viagem longa de avião ou de ônibus porque se você fica sem essa movimentação essa contração muscular o sangue fica retido e aprisionado nas pernas contra gravidade ele demora para subir e aí devido ao mau funcionamento dessas válvulas venosas estão aqui a gente pode começar a ter o aparecimento de vasos adjacentes que seriam as varizes muitas pessoas vão ter vasos laterais aqui ó e esses vasos laterais de origem genética são formados a partir das veias são as varizes elas então levam sangue do corpo para o coração de volta beleza os capilares estão aqui são os mais finos do nosso corpo então os capilares estão em todo o corpo pessoal em todo organismo é nos capilares que vai acontecer as trocas de gasosas as hematoses porque aqui a gente tem parede de vaso muito grossa aqui a parede é tão fininha que vai poder ocorrer a doação de oxigênio o recolhimento de CO2 a doação de de glicose aminoácidos ou seja tudo aquilo que o tecido precisa ele é doado do sangue através dos capilares é por isso que em qualquer lugar do teu corpo que você se corta se machuca sai sangue porque você cortou o capilar os capilares estão em todo nosso organismo nas trocas gasosas na hematose e são os mais finos por isso o nome capilar coloquei ele também uma é proporção dos elementos sanguíneos a gente vai falar melhor desses elementos para frente mas assim queria deixar claro que no nosso sangue a gente tem aquela composição ali percentual basicamente uma pessoa sadia normal ela apresenta 60% de plasma e 40% de elementos figurados que são as células isso é indispensável pessoal se tiver muito mais do que 60% de plasma o sangue está muito aquoso muito líquido raro fino agora se você tiver menos de 60% de plasma o sangue está muito grosso está muito sólido e o sangue é o nosso tecido líquido ele tem que estar nessa proporção senão você começa a apresentar problemas de má circulação ou ainda com sangue muito fino você não está levando oxigenação não está tendo a funcionalidade do sangue como tal normal existem três principais grupos de células no nosso sangue as hemácias que são maioria você pode escrever hemácias ou hemácias é correto as duas formas são os glóbulos vermelhos também chamados de eritrócitos então anota aí hemácia ou glóbulo vermelho ou eritrócito é importante saber os nomes porque na verdade isso pode aparecer numa questão e a gente fica sem escolha né as hemácias são anucleadas elas não tem núcleo são formato côncavo assim ó parecendo um biscoitinho parecendo um disquinho tá e nas hemácias vocês já viram ela existe a proteína hemoglobina a hemoglobina é a carreadora de oxigênio ela é uma molécula com alta afinidade pelo oxigênio tá 4% do nosso sangue é composto por leucócitos que são as células brancas existem várias famílias de leucócitos os granulócitos agranulócitos os linfócitos né os macrófagos só que eu vou explicar para vocês essa termologia essas famílias de leucócitos na aula de imunidade aí eu explico direitinho quem são os leucócitos os chamados glóbulos brancos letra B ali essa proporção de 4% ela pode até se alterar se você tiver menos do que isso imunidade muito baixa se você tiver mais do que isso pode ser que você já está tendo uma infecção e já tendo essa infecção teu corpo multiplicou o número de glóbulos brancos para se defender então guarda isso e anota aí valores acima infecção valores abaixo imunidade baixa assim como eu não falei aqui nas hemácias valores muito abaixo desse a gente vai ter anemia a anemia é uma falta uma baixa de glóbulos vermelhos então abaixo de 35% a gente já vai estar entrando no quadro anêmico existem três tipos de anemia anemia ferro priva que a carência de ferro anota aí anemia por carência de ferro ferro priva a 2 anemia por falta de vitaminas do complexo b anemia perniciosa anemia perniciosa por falta de vitaminas do complexo b e existe uma vita uma anemia genética que anemia é falciforme anemia falciforme a pessoa tem um problema genético um gene defeituoso que forma uma hemoglobina anômala que tem muito trabalho e não consegue transportar o oxigênio corretamente tá então os valores abaixo são anemia ferro priva perniciosa e é falciforme pode ser uma das três tá bom e por último último elemento do nosso sangue elemento figurado são as plaquetas as plaquetas na verdade elas são fragmentos de células elas não são células completas elas são fragmentos de uma célula chamada megacariócito esse megacariócito da medula óssea ele se fragmenta num monte de pedacinhos chamados de plaquetas então anota aí o megacariócito se fragmenta em vários pedacinhos formando as plaquetas as plaquetas são elementos da cicatrização então elas estão em baixa quantidade se tiver mais abaixo do que isso a gente vai ter problemas de cicatrização de coagulação como é a hemofilia a hemofilia não é um problema plaquetário mas é uma pessoa que tem deficiência na coagulação tá no caso se você tem um percentual maior do que esse você pode estar tendo uma cicatrização mais rápida uma melhor cicatrização mas tomar cuidado também porque são as plaquetas que muitas vezes originam as tromboses as pessoas fazem cirurgias e aí por um motivo ou outro foi feita uma agregação plaquetária foi feita um coágulo e esse coágulo ficou em deslocamento pelo corpo ele pode entupir um vaso esse é o perigo das tromboses que são problemas plaquetais tá em geral depois de cirurgias onde você tem que fazer uma grande cicatrização é perigoso que haja surjam as trombose tá então tá aí plaquetas o último elemento 1% elementos da cicatrização e da coagulação sanguínea beleza então era isso que eu queria falar nesse primeiro momento que fica por aqui depois a gente volta um abraço tchau tchau gente e aí